A melhor addon de One Piece atualizou e chegou muita coisa nova, como várias frutas e o novo poder do Luffy, sim galera, chegou o Luffy Nika E pra isso eu chamei 3 amigos aqui pra tá testando a melhor addon barra mod aqui de One Piece e vamos fazer umas mega batalha Enfim galera, vocês estão prontos? Você tá doido? Já nasci pronta Mano, essa addon é bem completinha, acontece que nós já tá com a família, com o pirata e etc, porque eu perdi o início da gravação, mas enfim galera Bom, aqui tem umas roupinhas e cada um pode escolher a sua roupa, velho, eu tô de Luffy, mano A minha é do LOL, velho A minha é do Dolfamindo, tem não como Ih, eu não tô conseguindo pegar o Luffy Eu vou pegar essa aqui que ela tá muito estilosa, mano Pronto, peguei o Luffy Não, não peguei o Luffy não, não peguei o Luffy não, peguei a fruta, nem a fruta Ai, droga, esquece Tá, tô falando tudo errado Ah lá, ô, combinou com a sua skin, Herbert Não, não, é o Lost, é o Lost Nossa, o rosto dos dois é idêntico Fica um do lado do outro, do Herbert e do Lost Nossa, é parecido sim É idêntico, é idêntico Ah, mas que porcaria aquela É idêntico, é meu irmão, é meu irmão Só o cabelinho é um pouco diferente, mano Não, 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 é idêntico Então galera, aqui tem aqui os droppers Tem copinha daí também Nesses droppers aqui, vão ter as novas frutas de One Piece E também a atualização, porque chegou muito, muito poder novo Então vamos fazer uma filhinha pra gente tá testando? Ah, pode aí Lost, você já tá em primeiro aí Bora, bora Beleza O que você pegou? Ah, mago, mago Ah, mago, mago, é Mago, mago, não me Pode usar? Pode Eu cortei fila E é isso, mano Peguei a turma Vou ver eu Eu peguei a Yami E você, Herbert? Deixa eu ver Eu peguei a Nika Ah, troca comigo, por favor Eu quero ver ela, velho Tá bom, tá bom Nossa, você pegou a Nika, mano Que era cagado Galera, isso aqui pra quem não sabe É o novo poder do Luffy, tá ligado? Que é a Nika, deus do sol E caraca, na real Eu não sei se ele é o deus do sol O que eu me lembro, eu acho que ele é o deus da alegria, né Mas eu posso estar falando bosta Que vergonha Como a gente é trouxa Mas bom, galera Vamos um pouco pra longe pra gente testar os poderes, velho Porque, bom Mas eu acho que você tava certo, cara Acho que é do sol mesmo É do sol Depois do rio aqui Depois do rio Sei lá Aqui, 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 ó Aqui é onde a gente tá Mano, e também vamos fazer esses bichos parar de nascer, mano Porque se a gente acertar esses bichos Eles vão querer bater na gente Bom, eu não quero que esses bichos ficam me batendo, velho Caraca, mano Você viu isso daí, galera? O cara mó enrolado, velho Esse merece apanhar Aí, galera Tá todo mundo aqui Vamos, então, comer a fruta e tirar a batalha Todo mundo aqui Oxi Oxi Mano Eu comi a fruta Mas não vê meus poderes Oh, eu acho que tu pegou a habilidade Tem que ter a gomo, mano Tem que ter a gomo, galera Eu esqueci disso, mano Calma aí Que eu sou meio burro É que você tem que ter a gomo primeiro Calma aí, galera Eu esqueci de explicar Você tem que ter a gomo É, então Desculpa, mano Você tem que ter a gomo Aí, quando você vem Desativa aqui a gomo Você tem que comer a Nika Não, 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 não Nossa, mano Você tá maluco, velho Morri já Caraca Calma aí, volta aí, mano Volta aí Pega seus bagulhos e volta aí, velho Beleza Ele morreu? Não sei Não, ninguém morreu Ninguém morreu Exagerado Bora comer aqui a Nika Pronto Agora eu tô com os poderes Agora Agora eu tô com os poderes Deixa eu te ver de perto Deixa eu te ver de perto Caraca Mano, fica muito da hora, velho Galera, tá massa Não, né, também Ó, louco Mano, então vamos tirar a batalha? Bora, bora Caraca, velho Toma aí Ai Eu estou muito doido Eu vou ativar o Haki já de uma vez Eu também, eu também Mano, por impressão minha Eu acho que o Haki não tá ativando, mano Então, peraí Barra aqui Ah, o meu ativou Mas tá caindo ali o bagulho de Haki ali A espadinha brilhou O Haki ali tá descendo Ah, então tá ativado O meu Haki não tá descendo Por algum motivo Será que é a habilidade da sua Akuma no Mi? É, deve ser Mas vamos lá, então Nossa, eu tenho bem cura, mano Ó Vamos então, todo mundo pronto? Então, prontinho Tem espada, viu? Sem espada Não, sem espada Só poder, só poder Beleza, beleza Então, mas então Eu tenho um poder que ele é de um soco Só pra utilizar, ó Toma Ah, beleza Mas aí é poder, né? Aí é poder, vale Vamos então 1, 4, 2, 3 E valendo Valendo Vamos ver Nossa Meu Deus, o que foi isso? Eita Nossa, mano Nossa O que que aconteceu? Eu não sei, eu não sei Vamos ver esse poder Olha aqui, olha aqui, olha aqui Caraca, ela é muito forte Nossa, olha aqui, olha aqui Toma Toma Ai Ah, puxa Quero ver esse poder Nossa, esse poder, esse poder Esse poder, eu posso flotar de ataque Se liga Olha aqui Eu tô flotando de ataque Nossa, mano Nossa Nossa, eu tô flotando Caraca Mano, a nova fruta do Luffy é muito da hora, véi Cadê? É muito da hora E aí, rapaziadinha Mano, a mana aí Não, Crazy, descobriu um negócio Toma O que que você descobriu? A Mago Mago é muito roubada, véi Não, ela é, véi Cadê? E aí, Paulo Vê se você tá dando dano aí, não? Toma Toma Mas eu não tô te dando Óbvio que tá me dando Meu Deus Calma Toma aí O cara fica atacando fogo Pronto Aí, agora tem que regenerar Tá, minha cura é muito apelona Mano, se eu te falar que eu tô com um Não, não vou falar, né, véi Cara, eu ainda não sei usar os poderes, véi Meu Deus Eu tô tentando usar os poderes Mano, aquele poder que você ficou gigante, mano Ele me deu o hit kill, véi Ah, eu entendi como funciona esse poder Se liga, ó É assim Ó Toma Ó Calma Toma Toma Eita Aprendi Cadê você, Lochi? Agora vem É assim Meu Deus, mano O Prezi ficou muito gigante Vem, vim, vim, vim Ai, ele tá errado o poder Eu aprendi, aprendi Calma Meu Deus Eita, pega E aí, Lochi? Lochi, eu duvido que você chega perto Bota o rio de lava aí, Lochi Não, não, não Eu vou, tá, peraí, peraí Toma Ganhei, galera Nossa, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi Eu fiquei meio triste, mas eu aprendi Cara, é muito fácil usar, ó Primeiramente você tem que ficar gigante, ó Calma aí, deixa eu ver se é esse Você fica gigante Aí você aperta o botão direito de novo Aí você dá um mega chute, tá ligado? Deixa eu ver Ô Herbert, você tava com uma fruta nova também Deixa eu ver É, eu peguei essa daqui Nossa, do fantasma Usa aí os poderes Aham Quer ver? Tem essa daqui Que a gente Nossa, nossa Caraca, mano Meu Deus Tem esse outro poder aqui Que eu errei Você aparentemente Aham, tô ligado que joga fantasma E tem qual? É E esse que tá com fantasma maior Tá, poxa Ah, explode É a nova fruta Qual o nome dela? A minha fruta eu perdi Cara É, porque É, você foi de base É que É, Roro, Roro Ah, Roro, Roro Beleza, então, galera Vamos, então, pro segundo round É, agora Aê, todo mundo perdeu a fruta, né? Uhum É, e o Haki também Não, ele volta, ele volta Pode ver Ele volta É só você apertar no... Ó, beleza Como eu ganhei Eu vou em primeiro Ó Um, dois, três Beleza, peguei a Mera Beleza, peguei a Mera Peguei o segundo Então eu vou ser o segundo Qual você pegou? Beleza Ah, fruta nova Peguei a... Ah, riu, riu É fruta nova O Paulo também pegou O Puk também pegou Fruta nova Deixa eu ver Deixa eu ver Calma lá É verdade É, senão a gente não vai ter PVP não Maestria A gente tá com 400 de maestria E agora vamos citar 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 Ah, eu não sei falar Beleza, aí Tamo com XP aí Certo? Citar É, eu não sei falar, galera Certo, mano Eu tô muito burro, mano Desculpa, galera Desculpa Ah, só tem dois poderes Desculpa, não Desculpa, não Nossa, aí Tá vendo como isso é, mano Beleza, todo mundo tá pronto Aí, tá pegando agora Dois poderes? Vai saber se é dois poderes Mega Apelão Mano, eu tô tomando dano De alguma coisa Bora lá, né É meu Eu tô tomando dano De alguma coisa Eu tô vendo isso aí O que você tá tomando? Parei Não sei, não sei Beleza Vamos ver meus poderes Mano, é a fruta do veneno Caraca Nossa, essa é a Apelona, hein É a fruta do veneno Chegou o poder novo Vamos lá, então Cadê, cadê O canto da chão meu Caralho, eu tô Vamos Tá, puxa, olha Olha, mudou tudo Porque você teria que usar O Haki da observação avançada Nossa, tô crazy Olha a minha mãozona Deixa eu ver Pera aí Nossa Você vai tomar dano Perto de mim, mano Só fica no veneno Eu tô com medo De usar o meu aqui Velho, explodir tudo Mas aí É, dá nada Falta só o Puck E aí, Puck Tá enrolado, hein Tem uma observação avançada Que não tem mais Tá enrolado, hein Pode ir Pode começar aí já Ei, você vai ficar de fora, Pilantra? Não, tô chegando Então eu vou esperar Não sou bom Eu vou esperar também Dá ré no brinquedo Porque hoje eu tô poucas Aí, tá todo mundo pronto? Vamos ficar pra luta? Aí, crazy Pega esse meu modo aí Pode ir pra Deixa eu ver Eita Ih, olha lá Ele voa Ele virou um morcegão Ah, nossa Ele já chegou me atacando aqui, galera Então, tá valendo, né, mano Então, tá valendo? Vamos lá, então É, ele chegou atacando Tá valendo Nossa, o Tenso aqui Todos vocês é de fogo, mano Beleza Nossa, velho Nossa Caraca, mano E esse fogão aqui? Meu Deus, meu Deus Eu tô soltando o máximo de poder possível Foi eu, foi eu Meu Deus, velho Nossa, ó O Puck morreu Quem tá com a Mera aqui, velho? Nossa É o... Eu não lembro mais quem tava com a Mera Ah, era o Puck Abri aqui, eu Toma aqui, veneira Mano, eu vou ficar só perto aqui de você Só pra você ficar tomando dano Eu não Olha como eu sou bonitão, velho Toma Nossa A luta aqui tá muito estranha Porque, mano, eu não enxergo nada, velho Nossa, me prenderam Me prenderam Me prenderam Nossa, eu fui de base Você morreu Cara, que te matou Você dizia que fui eu? Não, não Foi o Lost, eu acho O Lost que perdeu O Lost que perdeu Caraca Acho que o meu OP, né? O meu OP, você voa, mano Que beleza Eu vou tá com fogo Sei lá Olha lá, olha lá Ah, não, foi o Herbert que me matou Foi eu mesmo Foi o Herbert Nossa, o Herbert é muito OP, mano Caraca, mano Ah, poxa, eu gravei isso Ficou muito da hora, mano Ah, poxa Muito louvado, mano Não, não Ficou muito da hora, velho Beleza, todo mundo perdeu a fruta? Perdi, perdi Ó, então beleza Eu tô com um O Herbert tá com um E, bom Falta duas rodadas, galera Agora que vai... É, o Herbert vai primeiro Depois é o Lost Depois eu E por último O... Vai o... E por último vai o... Vai o Puck Pode puxar aqui, então? Uhum Ó, todo mundo já ganhou também outro Haki aí, ó É, então Ah, como a Nome acabou Não, então tem outro lado, pô Ah Burrão São dois lados Prontinho Ah, a Bomb Acho que até a Bomba Ah, ah, então A Bomb chegou o poder novo, sabia? Calma aí, Lost Não pega não, Lost Você tá com o Nick bugado, velho Calma aí Aí, pronto Agora você pode ir Eu peguei Não, mas tá de boa Tá de boa Ah, mas calma aí Eu vou ter que acertar o XP de novo Aí Qual você pegou, Lost? Soro ou Soro, mano Ah, Soro E você? Era eu, né, Puck Puck tomou a minha vez Pegou a Light, mano Pegou a Light A Light, a Light A Light, a Light Family Friendly Você pegou a Light Esse todo mundo pronto? Eu peguei essa daqui que eu nunca usei, mano Pra mandar a BRL Eu esqueci de pegar o Haki Da observação Ah, não Tá aí, tá aí no inventário Beleza? Oh, eu peguei a do Morcego, galera Tem algum que coloca? Ah, ó Olha aqui Esse daqui Eu tô com o modo do Batman Caraca, mano Tu virou o Batman Mas tu não era o Homem-Aranha É, então Mas aqui Ô, louco Tem os modos do Batman aqui Logo o Morcegão Eu perdi a minha família Toma, ó Não, a família fica aí, pô Você só perdeu sua raça Mas não importa O poder da fruta é melhor do que o da raça Todo mundo pronto? É Não, ô Sabe o que é melhor, ô Crazy? É que minha família Ela me dá pilhagem E tem que eu toco Então minhas bombas Ficam com pilhagem Nossa, mano Já pensou isso No Farms Automático? Nossa, gente Então todo mundo pronto? Sim, sim Vai Um Dois Três Valendo Nossa Já tem outro bagulho de fogo, mano Eu odeio fogo, velho Eu não sei nem usar minha fruta Eu também não sei usar minha, não O que é isso? Nossa, minha fruta é muito... Eu tô tentando usar minha Mas eu não sei muito bem, não Cara A minha fruta só tem um poder, mano A minha só tem um poder Se liga Joga... Nossa, ela joga o Morcegão Nossa, minha fruta é muito bosta O Pug Que ele roubou minha fruta Beleza? Caramba Sim, porque você pegou na minha vez Eu era o da Light Beleza? Nossa, minha fruta é muito bosta, velho Cara, nunca usem essa fruta aqui que eu tô, mano Não, usem a minha também, não Ela é muito bosta Nossa A minha não tem nada Acho que essas bombas minhas nem dá dano Cara, olha isso Todo mundo pegou fruta horrível Cara, se o da Light não ganhar Eu vou falar que ele é o cara mais noob, mano Ele tem espada Você pode bater até com a espada, tá? A espada da sua fruta Eu posso bater de espada? É Mano, vamos todo mundo bater de espada aqui nessa miséria, mano Bora Eu nem espada tenho mais Vai ser guerra de espada Guerra de espada Vambora, vambora, vambora Nossa, velho O meu hack desativou, peraí Beleza Calma, calma, calma Toma, Herbert Toma, Herbert Toma, Herbert também Toma, também Nossa, tô girando que nem um maluco aqui Beleza Cadê? Tá fugindo? Não Tá fugindo o Crazy Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tu não vai aguentar não, Fio Mano, mano, mano Eu não vou aguentar não Eu não vou aguentar não Eu valei Cadê o Puk? Nossa, o Puk também não vai aguentar não na espada Nossa, se o que é essa daqui com a espada Ele tá com o bagulhinho até do... Aí, tô azedando a mandioca Tô cego Morreu Falto o Lost Eu tô cego, meu Deus Meu Deus Eu matei os três, mano Meu Deus Cheguei no último final Nossa, mano Mano, eu tô com dois O Herbert tá com um Quem mais? Alguém tem ponto? E o Lost Eu tô com três pontos no segundo lugar Nossa, tá todo mundo com o Nick bugado agora Peraí Aí, pronto Boa Oi Oi Eu tô com três pontos no segundo lugar, mano Caraca, Lost Eu dei a minha vida Beleza Tem mais fruta? Mano, tem só mais três frutas, velho E aí, o que a gente faz, mano? Eu acho que... Quem quer ficar como juiz aí? Último colocado, é o último colocado Quem foi o último? Opa, deveria Você vai ficar como juiz, Puk? Beleza Só tem... Ó, só vou mandar a braba Só tem fruta braba aqui, mano Então, bom Posso ir? Então, por esse ganhou Você vai, eu pegar 1, 2, 3 e toma Peguei a Dodô Flamingo Eu não queria pegar ela Mas tá bom Eu queria pegar a Dragon Vamos ver Ele vai pegar a do amor Acho que eu gosto de pegar a Dragon Peguei a Dragon E você? E eu vou ficar com a do amor É, pegou a do amor Cara, é isso Nossa, também é muito ruim, mano Deixa eu usar a Dragon A do do Flamingo é mais forte Ela tem um ataque da Hitkill Pensa pelo lado positivo Tá bom Só você saber usar Não, você quer usar a Dragon Não, não Não, você que sabe Pode usar, se você quiser A gente, tanto faz Ô, você fez o cara perder Ô, juiz Ô, juiz Você fez o cara perder a Dragon, juiz Você tá sendo o juiz errado, mano Cara chato Dá a Dragon pra ele agora, juiz Yuu no Mi Não, não, não Pode usar, pode usar a Dragon Você usa Usar, como assim, usar Vou dar a Dragon pra mim Que não é só fazendo a troca Ó, tá aí É porque a Dragon tem poder novo Eu quero testar os poderes novos da Dragon Tá ligado? Meu Deus Como que escreveu? Caraca, deixa que eu pego, mano Galera, esse juiz é o juiz mais lerdo Que eu já vi na minha vida, velho Pronto, tem que Peguei aqui, comi Pode dar o XP aí O XP faz XP Ah, é Todo mundo tem XP, né, velho Ô, o Craze Oi Você tá com muita falta de amor Sai Eu tô tão apaixonado Que eu vou ter um treco Ah, mano Essa era essa minha Mandou um ataque ainda, velho Calma nesse cara, velho Todo mundo pronto, galera? Vai, então Calma aí Eu quero pegar a forma Híbrido não Ah, a forma híbrido mudou Eu acho É, mudou Tá sem textura Vamos pegar aqui Ah, mudou Mudou Olha como tá mais bonito Dó Olha como é mais bonita a Dragon Caraca, velho Tá top Vamos aí, então Bora, bora Nossa, realmente chegou o poder novo Chegou o poder novo mesmo Um, dois, três Então, tá valendo, tá valendo Valendo Toma Ai Eita Eu dropo, eu dropo o dano Nossa Nossa O que que aconteceu? Eu não tô enxergando o dado Calma Calma, eu vou tentar ganhar Ah, deu ruim Deu ruim Ah, agora deu ruim Sobrevivi Puta, eu sou muito bom Sobrevivi Eu também Nossa Ah, ele me prendeu Calma Ele tá me prendendo, mano Tá, tira esse combustível Vamos, eu vou topar o do Flamengo aí pra te matar Nossa O do do Flamengo é muito roubado Ai Pior que é, mano Eu falei, mano Que se você pegasse o do do Flamengo você ia ganhar Nossa Só tá eu e você? Não Eu tô aqui também Não, eu tô aqui também Toma Toma, toma Só que a minha fruta ela é muito ruim A minha tá boa Ai Toma Ah, mano Eu não consegui acertar o poder, véi Eita Nossa Não, food base, food base Nossa, food base O que aconteceu? Food base Food base Eu não sei pra quem Ah, eu te petrifiquei Ah, você me transformou em pedra Cara, que roubado, mano Ele tá com a do Lau Não, ele tá com a do amor Aí, ó Tô com a do amor Olá, olá Nossa, o Herbert ganhou O Herbert ganhou Os últimos serão os primeiros Cara Mano, o cara conseguiu perder o cofre do do Flamengo, velho Caralho Eu não entendi isso Era só você ter usado a gaiola duas vezes, mano É verdade, véi A gaiola me deixou com 13 de vida Então Mas a gaiola sumiu A gaiola sumiu Ela volta depois de um tempo no ser inventário Caraca, mano Mas bom, galera Essa daqui é a melhorada de One Piece Como vocês podem ver Tem vários poderes Tem várias coisas Tem várias espadas Como essa daqui Que é a Triple Katana dos Ouro Tem estilos de luta Então, mano É muito, muito, muito braba E bom Não tem muita coisa pra falar É One Piece One Piece One Piece E é isso, rapaziada Tô indo embora, mano É nóis Tô indo embora, mano Tô indo embora, mano